Precisamos do machismo, pois 90% das brigas judiciais por guardas e pensão são ganhos por mulheres. De cada 11 mortes por violência, 10 são homens. Homens são apenas 40% nas universidades. Não tem de internacional, hospitais especializados e muito menos leis que beneficiem apenas por ser homem. O câncer de próstata mata proporcionalmente o mesmo que o de mama. Mas adivinhem onde são gastos com prevenção e campanhas. Homens são 80% dos moradores de rua e cometem 90% dos suicídios. O exército é obrigatório, a pena para os homens. Licença maternidade é de 180 dias e pais pegam apenas 5 dias, trabalhando 5 anos a mais para se aposentar e morrem 8 anos antes. Quando o Titânico afundou, 80% dos homens morreram e 80% das mulheres sobreviveram. O feminismo vive brandando por aí que mulheres são apenas 5% nas empresas, mas não falam nada que homens ocupam 95% dos cargos de lixeiro, pedreiro e minas de carvão. O trabalho costuma ser obrigatório e cobrado apenas aos homens. Enfim, homens e mulheres sofrem, mas apenas um lado fica de mimimi. Visualiza que é mídia.